Boa noite, madamas e cavaleiros. Eu sou Jamassi, a formosa feiticeira da floresta. Filha de Tapunão e de Bernadette. Responda, minha lapa querida. A vida é melhor quando a gente canta. Eu não é! A vida é melhor quando a gente rebola, sacode e rolopia. Estamos aqui essa noite para celebrar o aniversário da nossa divina Laurita. Palmas pra ela! Obrigada, madô. Então, vamos cantar. Noite alta, céu resumindo. A quietude é quase um sonho. O ar cai sobre a mata como a chuva de planta de raiz e um esplendor. Só tu dormes e não escutas o que eu canto. Revelando a loa e rosa, a história dolorosa deste amor. No ar, manda tua luz prateada despertar o mundo. Canto, quero matar os meus desejos. Sufocá-lo com meus beijos. Canto, e o homem que eu amo tanto não me escuta, está dormindo. Canto, e por fim, nem a lua tem pena de mim. Pois ao ver que quem te chama sou eu, em que a neblina se escondeu. Lua, manda tua luz prateada despertar o meu amor. Quero matar os meus desejos. Quero matar os meus desejos. Se escondeu. se escondeu. Sou o teu cantor. Elevando a lua rosa, a história dolorosa. Deixa. Manda toalos para a dieta despertar o meu amado. Formatar os meus desejos, sufocá-lo com meus beijos. Amém?